Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você me invadi, você me invadi Eu suspiro e todo meu corpo se avala Os olhos não viscam, eu perco as falas Bota sua boca em mim e me perco Quase fico louco e tenho medo Só de pensar dentro de desespero Só de pensar em te perder E quando o seu olhar Me paralisa-se, pego as palavras e assisto você Invadir, você me invadi Eu suspiro e todo meu corpo se avala Os olhos não viscam, eu perco as falas Bota sua boca em mim e me perco Quase fico louco e tenho medo Só de pensar dentro de desespero Só de pensar em te perder Eu suspiro e todo meu corpo se avala Os olhos não viscam, eu perco as falas Bota sua boca em mim e me perco Quase fico louco e tenho medo Só de pensar dentro de desespero Só de pensar em te perder Sem 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 te perder